Vocês que vão resolver, falou? Então muita atenção nos candidatos e nas candidatas Então é um, dois, um, dois, três, quatro Balançando, balançando, balançando Calma, devagar Vai lá, FNAB 2 Balançando, cheio a Carvalho Vai lá, FNAB 2 Vai lá, FNAB 2 Eu achei meio xoxo, vocês acharam de meio xoxo? Então, é o que tem pra hoje. Seria... Senhoras e senhores, em ritmo de Pantanal, maestro. Seria candidato aqui número 1. A calcinha vermelha não ajudou muito. Seria... Maestro, solta a chacoati rica. Seria candidato na isolina. Ou seria... Seria... Maestro, solta a pepeu, solta a pepeu. A cor do desejo e do maracujá. Eu também quero vencer. Haja dor, haja guerra, haja guerra que há. Eu também quero vencer. No farol da barra, ao jardim de amar. Falou, 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 falou que isso é um concurso sério. Seria... Mulher Carioca, Zona Sul e Janelo. Seria... Tem que dar... Tem que dar... Calma, pô. Eu gosto... Eu gosto dos caras da Zona Sul, que é... É um autoestima inabalável, né? Eu gosto dos caras da Zona Sul. Eu gosto dos caras da Zona Sul. Seria... Canter número 4! Ou seria... Maestro, solta a Gil, solta a Gil, Maestro. Maybeorder ou... Parou, 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 parou! Seria a Camila Benzico É a menina da Zolinda É o destino da palavra Agora foi mais praga Todo mundo nu Acho que não precisa nem tanto, calma É a cosinha vermelha E ela é de Niterói, vai ajudar? Vamos terminar essa porra É número 2 É o carrega Zolinda Puta bem, cada volta tu ganha menos votos O nego não fortalece É número 4 1,5 Senhoras e senhores, temos uma campeã E agradecer a todos os candidatos e os candidatos Talvez em 2013 Beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado Russo? Bebe as meninas, Russo Ele quer dar um goche Alguém vai segurar Não Tá foda em mim Tá foda em mim Tá ruim Quer uma cerveja? Quer uma cerveja? Quer uma cerveja? Vai tomar uma cerveja Layla Abre um chão Abre umixe Não fica um stomach Abre um destino Abre um des nat verbal Obrigado.